Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Noite Sombria. Hoje eu vou estar contando o caso da vereadora Iane Brenna. E se você gosta de casos criminais, te convido a se inscrever no meu canal, deixar seu like, me siga também lá nas minhas redes sociais e vamos lá para o vídeo. Iane Brenna Alencar Araújo tinha 26 anos, havia se formado recentemente em medicina, foi eleita vereadora em 2020 e atuava como presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte desde dezembro de 2023. Iane foi a segunda mulher a chefiar o poder legislativo da maior cidade do interior do Ceará. Era também irmã do atual deputado federal Yuri do Paredão. Como vereadora, Iane buscou criar a Procuradoria da Mulher no município. O órgão auxilia na denúncia de crimes contra mulheres, além de acompanhar projetos que visem a promoção da igualdade de gênero. Ela namorava o jovem Rickson Pinto, de 28 anos, que era natural da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O jovem tinha uma filha de um relacionamento anterior e era atleta de vaquejada. E nas suas redes sociais ele sempre postava vários conteúdos participando dos eventos. Os dois começaram a namorar no final de 2020, mas os pais de Iane não aceitavam muito o relacionamento dos dois, então ela decidiu sair de casa para morar sozinha no bairro Lagoa Seca. E após um tempo, Rickson foi morar com ela. Uma sexta-feira, dia 3 de março, por volta das 9 horas da manhã, a empregada do casal chegou na casa para trabalhar como sempre fazia. E ao entrar na residência, ela se deparou com os dois mortos na sala e assim ela acionou a polícia. Segundo os policiais, os dois estavam de mão dadas e haviam cordas no local. O corpo de Iane tinha marcas de violência. A polícia não encontrou sinais de invasão na casa, nem ferimentos de armas de fogo nas vítimas. Então aí começaram as investigações. A polícia começou a analisar as imagens de câmeras, algumas pessoas foram ouvidas. E segundo a amiga de Iane, ela teria terminado o namoro com Rickson alguns dias antes do crime. Porque, segundo a Iane, o relacionamento não estava bem e que ela não queria mais ficar pagando as contas de Rickson. Ele não tinha renda fixa e era ela que sustentava a casa. A polícia também ouviu outra testemunha que disse que Rickson havia lhe pedido emprestado uma arma de fogo dias antes do crime. Mas essa testemunha, que era um policial, não aceitou emprestar o armamento. Uma testemunha revelou, inclusive, que Rickson havia interceptado o carro da vereadora e a agrediu. Iane teria gravado um vídeo logo após a agressão e mandado para uma pessoa de sua confiança. As testemunhas diziam que ele era muito grosso e ciumento. Então a principal linha de investigação da polícia era de feminicídio seguido de suicídio. Ou seja, Iane teria sido assassinada e, em seguida, Rickson teria cometido suicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Rickson já havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em flagrante em novembro de 2018, no Lava Jato, após a polícia receber uma denúncia anônima. Na ocasião da prisão, a polícia também encontrou munições, o que também constituiu ilegalidade. Rickson chegou a negar ser o dono da arma, mas depois confessou ter a posse do armamento. Em seu depoimento, ele disse que passou a andar armado após um amigo ser assassinado. Ele foi solto após pagar uma fiança de R$ 2 mil. A justiça chegou a confirmar a denúncia, mas a chamada audiência de instrução e julgamento não chegou a ser realizada. A mãe de Rickson chegou a passar mal ao saber da morte do filho. Suiane de Lima enfrenta um tumor cerebral, fez uma cirurgia recentemente e estava em fase de recuperação. Na manhã de sábado, dia 4, o corpo de Iane foi velado e sepultado no Complexo Anjo da Guarda, em Juazeiro do Norte, sob forte comoção de familiares e amigos. Centenas de pessoas, inclusive os eleitores de Iane, compareceram ao velório e às proximidades do local para se despedirem da vereadora. Os pais de Iane não conseguiram acompanhar o momento do sepultamento devido à emoção e preferiram ficar no salão onde aconteceu o velório. Um helicóptero foi contratado para arremessar flores no local do enterro em homenagem à vereadora. Já Rickson foi enterrado no fim da tarde no município de Aurora, onde morava a maior parte da família. Amigos e familiares acompanharam o cortejo e disseram que estava abalado com a morte do jovem. O pai dele e outros familiares viajaram de Natal para acompanhar o sepultamento. A mãe de Rickson não acompanhou o enterro. Segundo seus familiares, Rickson teria mandado algumas mensagens no grupo da família com um tom de despedida, inclusive pedindo para que a família cuidasse da filha dele, já indicando que algo ali iria acontecer. Iane completaria 27 anos no dia 10 de março. Seu irmão foi às redes sociais homenagear a irmã. Hoje é o dia do seu aniversário, Iane, minha irmã. Éramos para estarmos comemorando juntos os seus 27 anos e sorrindo para o futuro lindo que estava por vir. Hoje meu coração chora. Chora pela minha irmã, chora por saber que ela não conseguiu conquistar tudo o que era capaz e que merecia. Tenho certeza que Juazeiro perdeu um grande nome. Não só uma presidenta da Câmara ou uma médica, mas uma grande mulher que com certeza iria revolucionar essa cidade. Hoje carrego a dor da perda, mas essa dor também me fortaleceu e me lembra todos os dias que eu não posso esquecer no caminho e que eu não desistirei de jeito nenhum. Afirmo com clareza que minha maior meta agora será combater o feminicídio. Dou minha palavra que lutarei para que a dor que eu sinto agora não seja sentida por outras mães, por outros pais e por outros irmãos. Eu vou aqui, Iane. Fica olhando e me guiando aí de cima, tá bom? Saudades, eterna minha irmã. Vou te amar sempre. Segundo o laudo da perícia, os dois morreram por asfixia. De acordo com o laudo, Iane sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve as unhas quebradas. O documento concluiu que a vereadora levou um golpe de mata-leão do namorado e ficou inconsciente. Em seguida, Iane foi colocada em suspensão incompleta, uma modalidade de enforcamento. Com isso, Hickson tentou fazer parecer que a namorada havia se suicidado. Vestígios de material genético encontrados na unha de Iane e Hickson evidenciaram que ambos tiveram uma briga com luta corporal antes do assassinato. Segundo os peritos, a vereadora morreu por volta de meia-noite, enquanto o namorado se matou entre quatro e oito da manhã. Durante as investigações, cerca de 25 pessoas foram ouvidas pela polícia e pelo menos 60 horas de imagens de câmeras de segurança ali da rua onde o casal foi encontrado também foram analisadas pela polícia. Logo após a confirmação da morte da parlamentar, autoridades políticas lamentaram o falecimento precoce da jovem vereadora. Segundo a delegada que estava à frente do caso, a motivação do crime seria porque Hickson não aceitava o fim do relacionamento. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você já conhecia esse caso, deixe aqui nos comentários. Deixem sugestões de casos aí também. Um beijo e até o próximo Noite Sombria.